E a produção nacional de pescado praticamente dobrou de outubro de 2012 para cá e atingiu 2,3 milhões de toneladas. O valor ultrapassa a meta de 2 milhões de toneladas para o fim deste ano. E este é um dos assuntos de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TVNBR. O entrevistado é o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella. Essas metas eram para 2014, emprestar 4 bilhões e chegar a uma produção acima de 2 milhões de toneladas. Na ocasião tínhamos 1 milhão e 400 mil. Então nós passamos 2 milhões, chegamos a 2 milhões e 300, até um pouco mais. E você imagina, nós temos 4 milhões para emprestar e estamos com menos de 1. Mas aí, mesmo com esses recursos, já aumentamos a nossa produção ou quase dobramos a nossa produção. Imagina quando conseguimos realmente alocar todos esses recursos na indústria da pesca. Aí realmente a nossa produção deve chegar aos 3, 4 milhões de toneladas, talvez até mais.